Ah, minha cabeça, acho que bati muito, ué, o porto tava aberto, peraí, peraí, esse bebê não tava aqui, ah, estou bebendo amarelo, eu acho que eu tenho que zerar o jogo, eu acho que se eu for zerar, eu saí do jogo, ó bebê, eu vou te deixar o lugar bem seguro, bebê, olha, eu vou te deixar uma madeira, e bebê, aí, o que? Tá, agora você, eu vou te deixar aqui, aí, deita, deixa, vem, vem agora, ah, aí, agora vem, deixa, tá bem, vou deixar você aqui, o bebê tava aqui, como é que você vai, o meu, você não, você não tava aí, velho, vamos lá, eu vou vir aqui, agora, põe ele aqui, apaga a luz, e fecha a porta, ou, agora vem aqui, e vou, vou assistir TV, bebê, tô indo, bebê, eu tô indo já, a porta abriu sozinho, o bebê tava aqui, eu, mano, eu te deixei dentro do berço, porque você tá no berço, você tá dentro do armário, não, vou procurar ele, eu vou procurar, quando eu passei aqui, como é que você, oh, mano, você, você, ele, você tá andando, e não tá me contando, né, aí, apaga a luz, e fecha a porta, e pronto, fecha a porta, e pronto, fecha a porta, o bebê, o bebê, vem aqui, pega o bebê, tá muito escuro, peraí, uma chave, o bebê, não, 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 A curiosidade em julho, seguindo uma luta de sol, começou quando eu tomo esse trabalho, mas eu não fui a primeira, eles estão com mim. As eu saí, eu sabia que a baby em yellow tinha aberto seu mantel, e havia apenas Deus para chorar agora. Meu Deus, eu já descobri o segredo, toma, eu descobri o seu segredo já, vem o bebê cagado, esse bebê é uma máquina de cocô. A fralda saiu voando, volta! A fralda atravessou a parede, eu não consigo pegar o talismã, é um talismã isso aqui? Não consigo pegar. Tá bom. Aqui, Nelly! Ah! 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 So! Vamos! Agora apaga a luz Fecha a porta Agora eu vou assistir TV O bebê está chorando Calma, eu estou indo bebê Estou com medo de virar Será que não está ali? Eu vou acalmar o nosso bebê Fecha a porta Esse bebê está de castigo Não tem jeito Vamos Não fecha a porta Não, fechou Meu Deus Agora Você cagou Agora eu vou pegar A fralda Pega o talismã Vou pegar o talismã Para bater na cabeça De se beber Eu vou lá Isso é um talismã Ou ataque de beisebol Vem Só que tem uma coisa Dê uma olhada aqui No que você fez Agora você vai ficar Lá no seu quarto De castigo Tá bom Oi bebê Você está bem? Calma Não me mata O que está acontecendo? Meu Deus Minha cabeça O que? Mais? Como assim? Quero beber Sem o bebê Sem nada Na geladeira E sem Sem criança Para não dar trabalho Então agora eu posso Descansar em paz